Versão Brasileira, Herbert Richards Setor, tec o pico, tec o setor, vai fazendo o movimento Setor, tec o pico, tec o seta, seta, vai fazendo o movimento Setor, tec o pico, vai, vai, vai fazendo o movimento MC Berg, hoje não passa rapoja, MC Caso novamente DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe, os melhores do brega Lá tá alombradinha, louca de catuaba, levei pro motel calango Joga aqui cada nada, vem com a saliência, chama as amiguinhas Vai descendo e subindo, faz a coreografia E maloca viaja, fazendo o movimento E maloca viaja, nesse teu movimento Setor, tec o pico, tec o setor, vou fazendo o movimento O Kiko, tec o setor, tec o pico, vou fazendo o movimento Setor, tec o pico, tec o setor, vou fazendo o movimento O Kiko, tec o pico, vou fazendo o movimento Rapoza! DJ Diego! A mídia aceita, meu amor! O rei das novinhas